MÚSICA Darlene para o Brasil, respondendo com o gol, respondendo com o gol, e o passe da Marta, o primeiro passe da Marta foi fantástico, a goleira ainda defendeu, tirou da Debinha, depois da Darlene fez o gol, essa jogada elas já fizeram duas ou três vezes no campeonato, e a goleira foi bem demais, a Darlene, que calma ela teve, rolou para o fundo do gol, 3 Brasil, 0 Chile, Ela não teve controle, essa tocou atrás, saiu errada, pintou, olha o chutão, vai pintar um golaço, GOOOOOOOL! 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 Dá só uma olhada no desenho da jogada, pegou no grande círculo, marcou um golaço que muito marmanjo não consegue marcar, olha aí, que golaço e como viu bem a Thaís adiantada, aí meu amigo, é olhar e correr para o abraço, foi o que fez a camisa 7 da Lene, um gol que olha, GOOOOOOOL! 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 Se valesse 2, o Rio Preto estaria com 2 no marcador, que golaço, cala a matera! Dava para valer até 3 né, Ederreis, porque foi realmente muito... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal